Meus amigos, está muito difícil de detectar os problemas do Internacional. Eles são muitos, mas nós precisamos saber os mais graves para serem combatidos. Vejam as dificuldades do Abel Braga, que está quase um mês no Internacional, que é muito pouco tempo. Ele já jogou cinco jogos, ele formou cinco equipes diferentes, ele não repetiu nenhuma equipe. Ele mudou três vezes a maneira de jogar. Este é o Internacional do Abel. Mas para que ele fizesse isso, é necessário compreender que o Eduardo Cudê deixou um legado que não foi legal. Porque se o legado fosse legal, o Abel teria aproveitado imediatamente. Não podemos, em alguns casos, cobrar o legado do técnico anterior durante três, quatro anos e, em outros casos, com um mês. Este legado já não pode ser considerado mais. Não, não. Nós não podemos assinar este tipo de atestado. Eu, pelo menos, não assino. Eu, pelo menos, não assino. Antes de fazer esta análise, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, clica no sininho, ativa o sininho. Vem para cá, compartilhem o nosso canal. Vamos falar sobre futebol, sobre essas dificuldades do Internacional. Eu sou o Darcy Filho. E o Inter começa, nesta quarta-feira, a sua fase, a nova fase, na Copa Libertadores da América, as oitavas. É um período onde o Internacional teve ainda a infelicidade de cair nas mãos do Boca, que é, invariavelmente, um pretendente ao título da Copa Libertadores. E, ainda emocionalmente, o Boca está vivendo este momento da morte do Maradona, que, na tentativa de retribuir a tudo aquilo que o Maradona foi para o Boca Juniors, usar aí a intenção de fazer este agradecimento, esta retribuição ao Maradona, como uma vitória sobre o Internacional e uma classificação. É uma dificuldade a mais para o Inter. Este jogo seria na quarta-feira passada, com a morte do Maradona. O primeiro passou para este jogo e o próximo será na quarta-feira seguinte. Então, o Boca Juniors, que, invariavelmente, é um adversário terrível, tenebroso, difícil, ele ainda tem mais este ingrediente para oferecer como dificuldade ao Inter, que já tem as suas, que, como disse, com a Bela em cinco jogos, formou cinco equipes. Mudou três vezes de sistema de jogo. Usou cerca de 25 atletas em quase um mês, que é um tempo exíguo, na tentativa de formar um time que pudesse dar ao Internacional a responsabilidade, o respaldo e o respeito do adversário para com ele e o Inter, e não é o que acontece. O Inter vai para estes dois jogos diante do Boca Juniors com a marca de que dificilmente passará para a próxima etapa da Libertadores. O Internacional tem muitos problemas, além destes já citados. O Abel conseguiu começar os jogos com três atletas somente até agora, com o Lombo, o Cuesta e com o Galhardo. Não conseguiu começar com mais ninguém. As outras posições todas foram mudadas. E quem jogou o tempo todo até agora foi o Lomba. Esta é a verdade também sobre a formação ou as formações do Internacional, porque há jogadores no departamento médico do Internacional, por lesão, por disciplina. Há jogadores que cumprem suspensão automática, cartão amarelo, vermelho, enfim. Estes problemas todos estão afetando ao Internacional. E, além disso, o próprio Abel ainda está entregue ao departamento médico. Imaginem, sem falar nas questões externas, política, eleição, tudo aquilo que foi deflagrado num momento equivocado. E o Inter, o que parece, participará desta Libertadores de 2020, 2021, como um figurante. Uma posição que jamais poderia ser exercida pelo Internacional, que é uma das forças do futebol sul-americano. O Inter vai para este jogo desta quarta contra a Boca, olha, com a esperança de não fazer feio, porque a classificação não vem. Um abraço.